Fala aí manos, beleza? Aqui é o Patof, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de NBA 2K17 ou 2K17 Que vocês pediram muito, que vocês gostaram, que vocês deram feedback, que vocês me daram comentários E é o seguinte, essas duas partidas aqui ó, eu gravei e aí eu configurei um negócio errado no monitor E aí eu perdi Ah, não fiquem bravos, mas aí eu fui pesquisar e tal, se eu ia voltar, se eu ia começar do zero e não Mas eu vi que todas essas partidas do college são meio chatas Então os caras falaram, mano, relaxa, que é de boa, dá pra só continuar, porque é dali em diante que fica interessante Aí eu aproveitei pra treinar, pra aprender algumas coisas, vocês vão ver que eu melhorei muito Mas eu joguei mal aquelas duas Porque é o seguinte, só pra vocês entenderem o contexto da história aí Eu comecei a aprender a driblar, eu comecei a treinar marcação, posicionamento, tipo de coisa Fiz vários testes, acabei perdendo, tacou eu foda-se pro meu placar e mais pro placar do jogo Enfim, só deu merda, só me ferrei Mas essa parte daqui agora a gente vai tentar caprichar, porque agora volta a série E é o seguinte, se você gosta dessa série, se você quer mais vídeo dela, deixa seu like Se tiver, assim que esse vídeo bater, 12 mil likes, baixa a meta, hein Ele bateu 12 mil, eu posto o próximo, combinado? Muito rápido Se ele não bater, eu vou saber que vocês não querem tanto e eu vou postando no ritmo normal do canal Pra quem não sabe, Patife bolado, é um jogador de basquete, uma estrela da cidade Entrou pro time do Cardinals Por que a câmera mudou? Gente, gente, a câmera mudou sozinha A câmera mudou do nada, eu não fiz nada pra ela mudar Eu não entendi, isso muda tudo que eu aprendi a jogar até agora, mudou Por causa dessa mudança de câmera Porque eu aprendi os meus dribles com base na câmera virada A câmera ainda tá funcionando, peraí Opa, deixa eu dar uma afastadinha, toca essa bola, porque tá difícil aqui Apertou, vamos lá, vamos focar, tô aqui, ó Ó, não, 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 não Ih, caralho, mexeu na câmera, me dificultou, mano Esse jogo tem uma paradinha que chama Pro Stick Eu não vou bater, eu não vou arremessar Alguém tem que arremessar, pelo amor de Deus Boa bola, garoto Bom movimento de bola, aproveitamos nosso tempo Gravamos, 2x0 Pro Louisiana Cardinals Eita, me emocionei, me emocionei Então, agora eu vou ser honesto com vocês Me dificultou bastante aqui a mudança de câmera Eita porra Eita porra, esse empurrão aí, caralho Então a câmera mudou, a câmera foi pra essa aqui Eu preferi a câmera que tava, eu não sei se eu consigo mudá-la de volta Então eu tô com medo de mexer Hum, garoto, perdemos essa bola aqui de besteira, hein, amigão Pô, cara de bolacha, meu, tá me tirando Então, galera, é o seguinte A gente precisa fazer uma boa partida aqui Pra gente ser chamado pros drafts da NBA Senão a gente tá fudido Resumidamente, esse é o processo, entendeu? Porque as partidas foram ruins, porque eu fiquei treinando O jogo salvou sozinho Ah, eu fiz falta Eu deixei meu dedo aqui encostado no X, hein Ele fez falta Puta, os narradores tão até rachando o bico de mim Nossa, cara, não sei onde a cabeça dele tá, mas não está no jogo Eles vieram pro ataque agora Bola, meu, é isso, me enterrada Não foi enterrada, né Você foi um, não sei o nome dessa porra Vambora, time Então, mas tá dificultando muito pra mim essa câmera, hein, querido Ah, mano, por que ele não foi? Que fail Ah, não Eu não sei fazer lance livre Ou a falta fui eu que fiz Não, eu cavei a falta mesmo O ponto é que eu não sei fazer lance livre É muito estranho, não tem mira, não tem nada, velho É só segurar o botão de arremesso e deixar Hum, eu precisava aceitar os dois pra empatar Vamos ver se eu consigo No meio, não é? Olha, eu não sei, eu não sei arremessar Isso aqui é a única coisa no jogo que eu ainda não aprendi Eu não sei se é skill, eu não sei qual que é Puta vida Ah, tá, saquei É mais ou menos ali no... Ok Ok, é mais ou menos a força do arremesso Não precisa ser óbvio, né Que ideia idiota Eu só tive um arremesso até agora de lance livre Beleza, 4x3, ainda dá pra fazer Vamos manter Essa falta aí foi cavada a mim, então menos pior Tô tentando manter a minha marcação aqui Calmou Não entra Não creio que entrou essa bola Calma, vamos nos concentrar, Patoff Tá dificultando muito essa câmera pra mim Deixa eu ver se eu consigo mexer essa câmera Eu não sei jogar nela, mano Eu não sei mesmo jogar nela E pior que não é em câmera aqui Porque Broadcast Dynamic Press Ah, achei, 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 achei Não é Player Lock Ah, eu não sei Putz, eu não sei qual que é, velho Será que é? Acho que é a Action Vamos ver se é a Action Vamos ver Talvez seja a Action Ah, não Isso aqui tem que desligar também Isso aqui é treinar É treinar a câmera no lance livre Eu acho uma besteira sem igual Boa foi Ih, mano Essa câmera nem fodendo Putz, vida, mano Não é Action 2 Player Lock também não vai funcionar É a High, né Que eu tava jogando É a High, beleza Essa aqui, caralho Eu tava até Mano, eu não sei o jogo Mudou de câmera sozinho, velho Tá, aqui já dá pra brincar um pouco mais Aqui, ó Pô, gente Eu tô forçando muita marcação aqui Eu preciso de espaço Tá, não era bem essa câmera Que eu queria ainda Tudo bem Mano, o jogo mudou de câmera sozinha, velho Entrou nas semifinais e mudou Tá, garoto Beleza Aí ela vira de acordo com quem tá atacando Ok Ainda ficou difícil Não é assim que eu queria Pô, o jogo mudou sozinho, guys Eu vou jogar nessa câmera Ou vamos se acostumar na câmera normal Vamos se acostumar Desculpa, gente Ficar com esse negócio de câmera Eu juro por Deus que mudou sozinho Mudou muito sozinho Eu vou deixar a Broadcast Dynamic mesmo E vou acostumar com ela, né Acho que é a câmera do jogo mesmo Pra jogar o modo normal Mas que pra mim fica Nossa, pra mim fica muito difícil, mano Parece que eu tô torto Vocês não tem ideia Nossa senhora e esse drible, rapaz Não vou achar espaço aqui, não Toca a face aqui, ó, gente Toca a face aqui, gente Nossa nota até que não tá muito ruim Dá pra melhorar Boa, garoto Beleza Fizemos uma boa movimentação Melhoramos um pouquinho a nossa nota Deixa eu manter a minha marcação no cara Que eu tenho que marcar Beleza, acompanhei Vambora, time Tamo aprendendo, jovens Tamo aprendendo a liga universitária Que... Roubei essa bola Essa bola quase foi minha, hein, velho Calmou Tem que manter a distância um pouquinho maior do cara Aqui, ó Errou Errou É nóis Vamos Vamos, time Vamos, time Ah, não deu certo Não, não Eu vacilei muito Eu devia só ter feito o básico aqui Cacete Eu já ia brilhar Essa é uma que eu aprendi agora há pouco Você faz o seu... É agora Vamos lá Vai, vambora Vambora, vambora Vambora O time não vai nem confiar em mim mais Depois dessa aí que eu perdi Não consegui pegar essa bola, mano Até tenta recuperá-la Calmou, calmou Vamos pegar aqui Vamos cobrir só o caminho dele Pra ele não ter ângulo pra ir pra rede Opa, peguei essa Ah, mano Eu não sabia fazer aquele negócio direito, velho Eu vi agora há pouco como fazer essa aí Essa instrução Que você faz aquela ajeitada no aro pra você mesmo Ué, eu deixei a marcação Porque eu tava acompanhando a bola Por que eu perdi? Porra, eu perdi nota, velho Ah, não Não, time Porra, os caras fizeram... Oh, meu Deus do céu Deram um ponto de graça Ah, eu fui substituído Fui substituído, é isso? Fui substituído, beleza Fui substituído Agora daqui a pouco a gente volta Vamos ver quanto vai ficar o placar do jogo Porra, mano Peguei uma chance boa Mas o meu time virou ainda Beleza Mesmo eu não estando ali na quadra Agora a gente volta pra quadra Dificultou muito essa câmera Vocês não fazem ideia Bom, vamos nessa Trocou as quadras agora Play! Double move Leading to score Beleza Abrimos 15 pontos agora O jogo facilitou bastante aqui pra mim Consegui roubar essa bola Vamos, vamos, vamos Ah Nossa Senhora Que jogada, cuzão Que jogada This is NPA Garoto Que jogada maravilhosa Roubei essa bola Quando o cara menos esperou Errei o topo Ah, garoto Beleza, vambora Vambora O jogo tá bom O jogo tá bom Volta aqui o fácil Coloco Ah, falta não Eu não sei fazer lance livre Ah, garoto A gente precisava pegar uma nota A Mano A gente precisava pegar uma nota A Pra compensar a nossa chamada Oh, meu Deus Ah, que bom Não foi lance livre Que alívio Nossa Senhora Que alívio Bola é nossa Deixa eu botar na camerinha aqui Que me ajuda a visualizar os jogadores Ele tá pedindo muita bola aqui Então vamos tocar a bola pra ele Vamos virar aqui a jogada Dá aqui, ó Dá aqui, ó Vai, filho Vai, filho Brilha, garoto Ou deixa aqui, ó Demorei muito Eu queria enterrar, na verdade Eu segurei pouco agora o botão Eu não tô marcando o meu cara Leave a sign, mano Mas recuperei, recuperei Eu só fiquei ali pra atrasar um pouco a jogada, gente O jogo é muito severo, né Aí, ó Se eu tivesse lá na frente Talvez essa jogada não tivesse rolado, né Vamos lá 15 a 17 A gente mantém ainda a vantagem Boca aqui, ó Eu errei Eu errei Não pode ser Não pode ser Não pode ser O narrador tá falando que era um arremesso muito fácil pra errar, mano Hum, meu time não tá conseguindo dar cover ali, não, mano Ai, tomamos Jogar mais isso, velho Chamar menos a responsa Toca aqui, ó Difícil, hein, mano Não era pra ele, meu Nossa Senhora Ah, cacete 4 segundos Tem que arremessar Boa Boa, time Tá muito marcado ali O ponto já aumentou minha nota Galera, percebam que no canto superior direito fica a nossa nota Isso A nossa nota Alguém segura ele Alguém segura ele Boa, correu, 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 correu Manda aqui, ó Manda aqui, manda aqui que tá fácil Manda aqui que tá fácil Fez Tá Boa, time Sexta mais lance livre Boa, garoto É nóis Eu fui movido para shooting ward Eu não sei direito as posições do jogo Então é só o que a gente vai fazer Eu vou obedecer o que o jogo mandar Podia fazer uma nessa aí, né, mano A gente tá 3, 4 pontos A gente abre 5 pontos na frente dos caras Bela bola Bela arremesso Vamos voltar aqui para a nossa marcação Eu sou do tipo de pessoa que teria ido no cara com a bola Porque eu tava mais avançado Ok, né Vamos ter uma distânciazinha Caso ele queira arremessar Eu preciso ter uma distância para dar o topo Recuperar uma bola É um contra-ataque A chance é boa, garoto Nossa, que linda essa partida Rapaz Semifinais do campeonato Muito ansioso pro draft Estou no caminho aqui Vamos tomar cuidado Bela bola Bela bola Belo bote Não é possível Não é possível Eu não erro esses lances, mano Eu não erro esses lances, velho Eu não sei o que tá acontecendo Eu tô emocionado que tá gravando Demo, falta Uh, dois minutos e vinte A gente tá ganhando de vinte e quatro a dezessete Os caras têm chance São somente sete pontos Eles devem converter dois pontos agora de lance livre Errou Boa, garoto Esse negócio da câmera trevendo no lance livre É uma ideia tão merda Errou de novo, errou de novo, errou de novo Vambora, vambora, time Ah, não, time Porra Eu não sei se essa bola era minha ou dos caras Mas complicou ali, hein Tentando passar, mas tá foda Dá aqui, ó, dá aqui Dá easy aqui Isso, garoto Vamos lá A gente pode dar uma segurada, né Não deu, não, deu, não Ah, garoto Volta, 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 volta Os caras estão vindo pela lateral A gente tá tentando manter aqui Não deu Comprigoso Lewis tá com a bola dentro Nossa, boa Vamos tentar se posicionar melhor É agora Tá Fast break, sirs Boa, garoto Sete pontos na partida Uma belinha Peguei Tentei, tentei Larguei a minha obrigação ali Mas tentei roubar essa bola Quase consegui, hein, mano Eu evitei pra não fazer a falta ali Não perder nota Batista tá bem ganho aqui pra gente Com uma bela defesa Vambora Eu tô pedindo a bola avançada aqui Mas fui ignorado Vou pedir de novo Toca aqui, filho Olha, ó Ah, ninguém pra fazer o alley-oop Sério Porra, eu fiz linda essa jogada Pensei que o cara que tava correndo pra Deidara Ia fazer essa Porra, afundei meu time Ih, time-out Vou ser substituído Com uma nota B Hum, não quero não Ah, não quero É, time-out Vou ser substituído Aí o jogo vai finalizar A gente deixou o time A gente pegou o time com dois pontos De vitória A gente deixou com cinco Tá, beleza Ou não, voltar Voltei, voltei Voltei pra quadra Sei que ia substituído Não fui não Deram só um espacinho ali Pra dar uma descansada Dei uma linda assistência, jovens É só jogar fácil, entendeu? Não precisa complicar muito não Achou o jogador ali Em uma posição bacana Pode ficar Despedindo o time-out de novo A gente voltou Vamos dar uma descansada A banda toca O jogo tá bom pra nós, querido O jogo tá bom pra nós Calma aí Preparou O toque foi bom Vambora, 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 vambora Toca aqui, toca aqui Toca aqui, tá fácil Vai Dá uma segurada no jogo Não precisa ter pressa, não Tá Double move, lead into score E ainda ganhei uma falta Um arremesso livre Vamos, garoto Vou pegar uma nota A aqui, velho Preciso de uma nota A Pra ser chamado pro draft Apesar que aqui ainda é semifinal Tem mais um jogo depois daqui Concentra, vai Errei, mano Esse negócio de lance livre É muito difícil, amigo Calma Três segundos Recuperei Ah, não recuperei essa bola Quase, quase Mas foi uma boa provocada nos caras Eles tão tentando Eles vão tá arremesso De três É nossa Saiu Como que tá Bang Jovens Ó, é o seguinte A gente mandou bem nesse jogo Então, como eu falei pra vocês Eu aprendi algumas coisinhas Eu sei que eu tenho muito a melhorar ainda E aquele negócio Eu não sei se foi no começo do vídeo Mas eu acho que eu falei 12k de likes Se esse vídeo bater 12 mil likes Eu posto o próximo episódio Na hora Beleza, mano É o nosso trato aqui Se vocês tiverem algum comentário Deixem aí Me ajudou muito os comentários Do último vídeo E eu quero trazer muito mais NBA 2K17 Pra vocês Próximo jogo, queridos Vamos ver só se não tem mais nada Mas se não me engano Aqui o próximo jogo Ó, e vocês vão ver agora Que eu tava caindo Na questão dos drafts Eu acho que agora eu vou voltar A me manter estável, né A ser um pique de loteria, né Que é o que eles falam Pro cara que tem um potencial Mas você tem que arriscar Não é uma garantia, né Ele não é um maluco que Ó Eu tava com draft projection De mid first round E manteve mid first round Hum, estranho, hein Eu não sei o que se quer Desse mid first round, não Mas vambora Eu acho que na próxima Eu podia descolar uma nota Vamos ver o que vai acontecer Eita, o meu sardo está tocando O que está acontecendo Você recebeu a comida que eu mandei? Sim, mamãe Mas o Great está comendo tudo Ah, e diga que eu amo ela Oh, louco Meteu o quê? Talvez ele faça alguns pontos No próximo jogo Olha, mãe Ela está pensando em jogar profissionalmente No próximo ano Mamãe está ali como Felizona Falou que ela acha que a gente Está fazendo a decisão certa Ah, ela está falando Que a educação é muito importante Você sabe Que eu preciso de um diploma Mas ela Que ela acha Que eu devo seguir o meu sonho Ah, ela falou Seu pai teria riscado em você Ele com certeza teria Então vai lá Arruma um terno pro draft Ah, você pode Beleza, mãe Você pode me mandar outra cassarola Ah, é o nosso amigo Sim, sim, por favor Atum ou frango? Aí, porra Definitivamente não é atum Qual é o problema do atum, maluco? Ah, eu gosto de atum também Atum E para de comer a cassarola Filha da puta Se a gente é irmão Então quer dizer que sua comida é minha comida Ele está falando que ele é meu irmão mais novo Então eu tenho que dividir comida e roupas com ele Bom, então A gente tem Uma última tentativa É a nossa chance De ir pro draft É um jogo Contra o Luizinho Quer saber? Vambora Empolguei Foda-se Vamos aí mais uma Vamos mais uma Nem poderia Nem poderia Mas vamos mais uma Porque eu quero, mano Eu estou no grau Eu estou achando que agora vai Eu estou empolgado Eu acho que, mano Vocês estão me dando sorte, velho Você que está aí torcendo Você está me dando sorte Mas vamos nessa Vamos pro draft Partiu A pessoa está ali empolgadona A expectativa na gente é alta Luizinho Cardinals Está vindo com tudo Estamos vindo pra jogar For real Uh Partiu A banda está ali como Já comi todas ali Porque eu sou a estrela Desse time de basquete, rapaz Começamos com uma nota C Começamos com uma partida Zero a zero Bora Carregar, queridos Beleza Começar aqui Easy Abriu o placar Nossa senhora Que bola Do Luizinho Cardinals, rapaz Eu perdi minha marcação Calma Vamos voltar pro meu marcador aqui Ele está abrindo Eu não posso deixar Voltei pra ele Não vamos deixar eles bagunçarem A nossa defesa Mantive a minha posição Recuperamos essa bola Sanders está empolgadíssimo aqui Oh my Eu chamei o passo Fui ignorado Ok Vamos manter nossa marcação aqui, mano 5 a 0 Pro Luizinho Cardinals Abrimos lindamente o placar Minha nossa senhora Essa bola não pode entrar Entrou Beleza 5 a 2 Abrimos 5 pontos logo de cara É muito suavíssimo, hein, mano Deixa eu mandar esse passo pra cá Porque ficou apertado Opa, tô quase caindo Deixa eu devolver essa bola aqui Fácil Bela assistência, rapaz Ganhamos espaço Nossa nota já aumentou Fizemos o passe Temos que focar na nota, galera Uma nota A hoje é mais do que necessária Ah, deu Deu ainda Vambora Partiu Partiu ali, ó Não deu, não deu, não deu, não deu Voltei Achei o meu espaço Devolvi a bola Toca aqui Toca aqui Toca que eu abro esse caminho aqui, ó Bang Ué, eu perdi ponto? Eu voltei pro C+, Porra, deu nem uma puta enterrada e perdi ponto Não entendi Ih, agora fodeu Fiquei extraído com a nota ali Deu espaço e ele abriu de 3 Defensive Breakdown Foi uma fara na defesa Porra, não entendi essa não Mas tudo bem Toca fácil aqui, vai Ah, eu não pensei que eu fosse errar, velho Tava muito fácil O cara abriu espaço pra mim ali Espera essa bola Ih, perdi meu marcador Troquei de marcador, beleza Bola perigosa ali Belo toco, amigo Partiu Partiu Agora é a hora Bang Fast Break Score Boa, garoto A gente tá ganhando Eu deveria ter segurado um pouco mais essa bola, né Valorizar um pouco mais e pontuar Mas era contra-ataque Contra-ataque não dá pra perder assim, não Conseguiu manter Nossa, o cara aqui vira muito, mano Ah, ele pegou Ah, permitiu o rebote, velho Que vacilo Eu pensei que era o meu jogador Essa câmera ainda tá me atrapalhando um pouco Partiu Vamos pra mais um ataque Toca a bola easy aqui, ó Dentro do garrafão aqui é falta, né Se eu ficar aqui Vai aqui, vai aqui, garoto Vamos lá, me dá essa chance Ih, fiz merda Perfeito Apertar o botão de drible Acabei arremessando É... Dando fake Fake troll Ah, segurei a bola demais Como assim O time tá ganhando, porra Tem que manter a vantagem Não entendi essa, não Porra, abaixei minha nota pra C, mano Não Eu não tô jogando mal assim Pra estar com a nota C, não, velho Segurei O cara abriu espaço na marcação Pediu a bola Não conseguiu Meu time tá indo bem Fizer uma falta Cara, eu só não entendi Por que minha nota caiu tanto, né Eu não tô jogando Ai, como eu odeio Esse negócio desse jogo Quem foi o filho da puta Que inventou isso aqui, velho Olha aí, não para, não É pra atrapalhar O cara que tá arremessando Tipo, qual que é o sentido Da tela do jogo balançar Beleza Acho que eu fui pra reserva ali Tô voltando depois Minha nota é meio baixa, hein, mano Tô preocupado Essa hora... Bom, 20 a 17 Realmente eu voltei um pouco depois Ai, ai Eu vou cobrar não Eu vou marcar Beleza Tô fazendo minha função Passou, passou, passou Não pode deixar ele passar aqui Beleza, tamo rolando ali A segurada Não deu, vambora Vamos lá, time Ainda dá 19 a 20 O jogo dificultou um pouquinho Aqui pra nós Tá aqui Não era pra fazer isso, filho Não era pra fazer isso, filho Alabasta ali ganhou um pouquinho De espaço Eu ganhei o meu Consegui achar Bora, bora pra essa sexta Belo chute Deu passe pra assistência Beleza Fez sentido Boa, garoto Vamos lá Ele podia converter a S Se não converter também A gente pega aqui o rebote Tinho Não deixaram pegar o rebote Calma Tira o 22 Eles precisam fazer a sexta de 3 Se eles erram de 3 Eles empatam A gente não pode deixar isso acontecer Consegui essa bola Hum, não rolou Ah, garoto Beleza Tivemos um ponto ainda de vantagem Vamos pra cima Alabasta ele com a bola Ignorou meu pedido de passe de novo Ignorou meu pedido de passe de novo Mas tudo bem Eu tava muito marcado ali Lindo Lindo Linda sexta Abrimos 24 a 21 Três pontos de vantagem Ele tem que ir pra de 3 Roubei 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 e parti Roubei e parti Servi Vamos, garoto Pá Já vens Nota B Menos, velho A gente precisa melhorar ainda mais Eu dei o passe Que deu pra falta Que foi pro ponto Eu roubei essa bola, mano Essa jogada foi toda minha Damn Não é, time Não é, Sanderson Bela bola, Sanderson Abrimos 27 a 21 Seis pontos de vantagem na final Ele tá roubando essa bola aqui Mas não deveria estar fazendo isso não Deveria estar no meu marcador aqui Jogando easy Vamos jogar easy Não vamos arriscar perder ponto aqui Porque não tá cumprindo a minha obrigação Galera torcendo Defesa Bela roubada de bola Opa, perdi o marcador Não Putz Fiquei olhando a jogada Esqueci do meu marcador, velho Foi a falha na defesa ali Mas beleza Não dá, mano Até a hora que a gente se empolga com a partida, né, mano A gente tem que esquecer um pouco da partida E focar no nosso jogador Ah Porra, professor Não foi falta, velho Lá no chão duas horas Sai, 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 sai Pô, não é que a gente quer perder essa remessa Era fácil isso, hein Rolou uma falta ali Rolou falta em sexta Rolou falta em sexta Isso aí foi muito perigoso de se fazer Foi um erro assim juvenil do time Não pode perder essa bola Beleza Vambora Vamos lá, Odon O time tá se movimentando bem Vou querer dar opção de passe Consegui entregar aqui pro amiguinho Deixa aqui Vamos lá, querido Eu não tô querendo arriscar, não, velho Perder um lance agora vai ser foda Dá aquela puxadinha pra trás Servi a assistência Pra uma bela enterrada, garoto É isso aí Ganhamos espaço A chama de nosso parceiro Vamos lá, galera Cola nele, cola nele Entramos na nota B aqui Tô no meu marcador aqui No meu alvo Deixa eu ignorar o jogo um pouquinho Boa, 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 boa Ele errou, ele errou, ele errou Bang, bitches Abrimos mais dois pontos Nota B Uma boa partida Uma boa partida Não vou vacilar na marcação agora Consegui dar o toco O toco não, o bote Vambora Vambora, garoto Still block leads to score, rapaz Roubamos, bloqueamos E demos a vantagem pro time Foi linda, foi linda Eu tô on fire ali, filho Tô aqui, ó, vermelhinho Tô achando nosso espaço Um belo bote Partiu Eu tô sozinho Serve aqui, garoto Serve aqui, garoto Eu errei Eu errei de novo Opa Devia ter jogado easy, brother Não Fiz falta Mas foi uma boa falta Beleza Eu tentei, mano Eu queria muito fazer aquela Ele joga, se ela vai na tabela Ele enterra Eu tentei de novo Eu não sei fazer Eu vou desistir Foi a última vez que eu tentei Tá, beleza Fui movimentada Nota B Deventida Eu odeio esse negócio De tremer a câmera Coisa de filha da puta Esse elemento do jogo Sério Vamos lá, com calma Com calma Com calma Vamos movimentar Faltou 1 minuto e 41 A gente tá numa nota um pouco melhor aqui ainda Toca aqui, filho Toca easy Toca easy Boa, garoto Calmou Calmou Olha ali, ó Achei Tentei jogar Forçar no meio ali Ah, time Ah, time Ô, Sanderson A gente tá ganhando Você dá uma dessa, velho Boa dos caras Eu não tô conseguindo ver Meu marcador aqui, não No tamanho do cara Que eu tô marcando, tio Cê é louco Bom, não foi minha culpa, né Eu fiz minha parte ali, gente Vamos lá Vamos abrir 5 Vamos abrir 5 Vamos abrir 5 Ah, hold the ball too long Não, eu toquei, porra É engraçado que ninguém posiciona também Mas Linda Linda assistência Boa, garoto 46 segundos A chance dos caras virarem É muito baixa, velho Mas a gente tem que se manter aqui pra ganhar Time out Pediram time out Pediram time out A gente tá com 5 pontos na frente Uma nota B Já é suficiente pra uma boa classificação do draft Eu precisava de uma nota A, velho Eu precisava de uma nota A Pelo menos de uma B mais Vamos se concentrar Esses 40 segundos podem ser decisivos Pra nossa carreira, velho Vamos lá Dar esse bote Não deu A bola vai sobrar Linda Vamos, 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 vamos Foi falta Foi falta É, eles eram a falta exatamente, né Por causa daquela questão de tempo Fazendo a falta Eles estimulam a jogada a sair mais rápido Aí, outra falta Eles vão fazer falta Até eles conseguirem caçar o lance livre É isso aí Eu tenho que tomar cuidado Porque eu não sei arremessar o lance livre, velho Isso pode afundar meu jogo Lindo, lindo Lindo arremesso, querido Porque se eu pegar a bola e levar a falta Eu não vou saber É nossa, é nossa Ah, como assim, Sooners Ball? Ah, não foi o cara do Sooners não, mano Aliás, não foi o nosso cara não Foi o cara do Sooners Vambora Como que ainda dá, caralho Ah, timeout Fui timeout de novo Estão ganhando o máximo de tempo possível Esses 40 segundos finais São sempre assim, velho São bolados demais Eu não vou conseguir melhorar muito minha nota agora nesse finalzinho, não 31 segundos Eles vão tentar ganhar essa jogada aqui Eu tenho que ficar em cima dele Agora, vambora Vambora, 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 vambora Vambora, 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 vambora Ah, não... Para de chamar a falta, mano Vamos ganhar, cacete, time Bom, já ganhamos, né Estou tentando me jogar para o garrafão Porque se ele errar, talvez eu consiga pegar um rebote, né Eu fui substituído, é isso? Fui substituído, fim do jogo Fim do jogo, amigos Uma nota B E que vem o draft Esse é um momento muito importante na carreira de um jogador de... De uma pessoa que quer ser um jogador de basquete profissional lá na NBA, né Uff, estou nervoso Estou nervoso Esse é o momento, queridos Já cruzem os dedos aí para mim Vamos ver se a gente é chamado para um time legal Hum, os comentários sobre são negativos Eu não acho que ele é um jogador da NBA Ele é apenas ok A gente vai ter que ter sorte de algum empresário acreditar na gente, né É a última chance dele ir para os scouts Eles não estão impressionados Mas eu fiz o que dá de melhor E a projeção é o meio do primeiro round Eu não caí, né Meio do primeiro round ali do... Ai, meu Deus Aperto alto para continuar E vamos ver o que vai acontecer, né, manos Agora só Estamos jogando videogame É o que dá para fazer, né Então onde eles estão com você? Ah, mano, não estou nem conseguindo mais seguir Ó, o cara falou que fez a parte Ele fez a parte dele, falou, mano Então eu indiquei, tentei te mostrar Ah, ele quer ir para a Europa Olha, eu não posso ver que há possivelmente 30 guardas na NBA Que são melhores do que você Talvez não, mano Mas vamos ver como vai Ah, oficialmente o brother não quer seguir a carreira no basquete Ele falou que ele está feliz por mim, mas que ele não quer Olha, eu vou treinar o meu discurso, rapaz Eu tenho um discurso já Quero agradecer a pessoa que é responsável pela maioria dos pontos que eu marquei Meu amigo e a pessoa que eu sempre venho nos videogames Alabaster Eu me sinto T.O. agora Ele chorando Ele chorando Mano, é sério que você vai chorar quando estiver lá em cima? Eu estou ficando positivo agora Vamos sinalizar o Ju Você está chorando porque eu estou te vencendo Beleza, nosso treinador aí E aí, treinador, como é que está? Pegar a bola e traz aqui, seja útil Ô louco Eu não paro, né? Eu sou um cara muito basqueteiro Ah, então você lembra como passa a bola? Você está me perguntando para jogar? É bom ver O que é um homem para fazer? Você também Sr. Presidente, hein? Eu saí do controle muito rápido Se eu me chamar o nome, o que eu posso dizer? Ei, olha Se você quiser jogar um pouquinho, eu tenho uma galera vindo aí daqui a pouco Eu lembro de vir aqui todo sábado Eu lembro de vir aqui todo sábado Eu só sei uma maneira, e é como eu trabalho E é por isso que eu estou aqui Olha, eu não posso falar com meus colegas E eu confio em você mais, de qualquer forma Mas... Eu preciso estar preparado Próximamente para treinar Próximamente para treinar Próximamente para treinar E depois... Você sabe? Tá, eu estou pedindo para ele me treinar Provavelmente é isso que está acontecendo É, o nosso treinador, né? Da vida inteira É, como hoje, hoje? É, como quando eles treinarem Ok? Tem alguma hora melhor? Não, eu estou pronto, vamos fazer É, você está preparado Estou preparado Estou preparado Estou preparado Eu gosto E você sabe o que? Cuidado Porque uma das crianças que vêm aqui Pode tirar o trono de você Nos próximos 10 anos Espalhe os cones Espalhe os cones Ah, no chão Do mesmo jeito que a gente fez nos últimos 10 anos Da hora Olha, o nosso treinador da vida inteira Dando uma oportunidade para treinar a gente mais E a gente realmente tentando agora correr atrás Da nossa carreira na NBA O celular tocou Olá Olá, é o presidente do basquetebol? Ah, eu acho que sim Quem está falando? Olá, obrigado Espere por Mike Krzyzewski Espere, quem? 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 Alô? Alô? Alô, é o Press? Sim, sim É o Press É o treinador É o treinador Key Você foi absolutamente incrível A gente amou o jeito O que a gente viu na quadra Nessa temporada E a gente acha que você vai ser uma grande adição ao time Uou, treinador Isso é inacreditável Eu não sei o que falar Isso quer dizer que você aceita? Sim 100% Eu sempre sonhei em representar o meu país De uma maneira dessa Então eu estou dentro Uou, isso é incrível Eu te mando detalhes adicionais Logo menos Eu espero que treine você no nosso próximo camp No verão Te vejo no verão Press Falei, é nóis Te vejo treinador Coach K USA 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 Eu tenho que ligar para minha mãe E falar que eu fui somado para os Estados Unidos Eu não entendi muito bem Qual que é a pegada Será que eu vou ser Jogos de Verão pela seleção americana? Estranho, né? Não tem nenhum time jogar pela seleção americana Eu não sei muito bem como funciona essa parada do draft No basquete americano Mas sei que as coisas estão caminhando muito bem Jovens É aquilo que eu falei Oh, louco Peraí, já foi para o jogo? Oh, não Se joga aqui, queridos Foi realmente Vou jogar para o Sub-16 Pelo que eu entendi ali Estados Unidos Com uma equipe muito talentosa Estando com a equipe australiana Com de talento É isso mesmo, ó Seguinte, manos Quer ver eu jogar pelos Estados Unidos? Vamos ver onde isso aqui vai parar Te vejo no próximo vídeo É nóis, brother Até lá Valeu Tchau Tchau